Oi, será que você pode me ajudar? É muito simples, eu vou te explicar Cumpri dois peixinhos, dei o nome de tigo pra um Inmigo pro outro, só agora eu descobri que por causa da espécie Não podem ficar junto Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo? Por que que você acha de eu ficar contigo? Cumpri dois peixinhos, dei o nome de Tigo pra um e Migo pro outro Só agora eu descobri que por causa da espécie, não podem ficar junto Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo? Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo? Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo? Oi! Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo? Por que que você acha de eu ficar contigo? E você ficar comigo?